Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, um parênteses na nossa quaresma para celebrarmos a festa da Cátedra de Pedro. Dias atrás falávamos de uma outra cátedra onde sentam fariseus e seus discípulos, que falavam, mas não agiam conforme. Hoje falamos de uma outra cátedra, a Cátedra de Pedro em Roma. Nós não sabemos quanto tempo esteve Pedro em Roma. Uma carta apostólica lhe é atribuída. Pedro está em Roma com o seu túmulo, a visitação de todos os fiéis. Mas está em Roma também com os seus ensinamentos, com o seu evangelho. E é olhando para a Cátedra de Pedro e, sobretudo, os ensinamentos de Pedro, que as igrejas católicas do mundo inteiro se reúnem para celebrar em comunhão a única fé que Deus. Pedro deixou o seu corpo em Roma, mas deixou também os seus sucessores, que nós chamamos os papas de todos os tempos. A igreja necessita de um papa, necessita do papado. Caso contrário, aconteceria com ela o que aconteceu e acontece com os protestantes. se diluiria, se multiplicaria numa imensidade de pequenas seitas. Ele é o guardião da fé. Ele é aquele que nos ensina com autoridade. E ele tem a obrigação de ensinar sempre a reta doutrina. Ele não está acima da palavra de Deus. Ele também é discípulo quando se trata da palavra de Deus. Rezemos pelo Santo Padre. Rezemos para que a igreja católica tenha sempre, como quis Jesus, um ponto de referência. E um ponto de referência firme para o nosso ato de fé. O que é um ponto de referência?